Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Deise, professora de artesanato, ensino vários temas, né? Bordado, pintura, pete-apliquê. E no vídeo de hoje, para variar um pouquinho, trouxe pintura em tecido, especificamente em fralda, tá? É... procurei ensinar uma técnica fácil, tá? Rápida e que utiliza poucas cores, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, tá? O que vai ser feito, viu? Acompanhe comigo aí, tá? É... tá vendo aqui? Essa técnica aqui, olha, a gente utiliza só duas cores, tá? É super rápida de fazer, simples. Na internet, vocês vão ver que tem bastante risco iguais a esse. Mas eu procurei fazer o meu, assim, com o tamanho certinho do ursinho, a coroa do jeito que eu queria, o lacinho do jeito que eu queria, eu procurei adaptar, tá? Desenhei a mão livre, fiz dessa forma e eu gostei. É um joguinho, não tá acabado ainda, não tem bordado inglês, nem tecidinho, nada. Só tá pintado, por isso que eu nem vou abrir para vocês verem. Mas é uma toalha fralda, a outra é uma fralda, essa é uma toalhinha de mão com o mesmo desenho, e essa aqui, gente, é uma toalhinha de mão também para menina, tá? Essa aqui eu utilizei as mesmas cores aqui, só que aqui eu utilizei tutti-frutti, pink e um pouquinho de vinho aqui, ó, nessa parte. Então, aqui eu passei tutti-frutti, sombreei com pink e aqui da mesma forma, só que aí eu escureci com um pouquinho de vinho para dar profundidade, tá bom? Então, espero que vocês acompanham e vamos lá comigo? Bom, pessoal, então, como eu disse aí na abertura do vídeo, é uma técnica bem fácil e rápida de fazer, né? Quando você tá com aquela encomenda para entregar rápido e com pouco tempo disponível. aqui no brasão eu vou usar a cor azul marinho pura sem clareador, tá? E você vai passar, olha, isso é muito importante. Para quem tá iniciando, você não vai lá simplesmente, pega, coloca o pincel aqui, ó, e já pega a tinta dos dois lados e manda ver. Não, não é assim. Você vai preparar a sua tinta com o quê? Você pode usar o aquarela silk, tá? Você pode usar diluente para tinta de tecido, você pode usar soro fisiológico, como também água mineral, tá? E até mesmo um pouquinho de sal aqui que você jogar, pouquinho, viu, gente? Porque o sal, dependendo da quantidade que você jogar dentro da sua tinta, vira água. Ele fica totalmente líquido. Então, você vai preparar a sua tinta para ela ficar numa consistência boa, porque ela não pode ficar dura, mas também não pode ficar muito líquida, né? Senão vai escorrer, vai manchar seu trabalho. E aí você vai pegar, de preferência, para você que tá iniciando, você vai pegar a tinta de um lado só do pincel, que jeito que você pega a tinta de um lado só do pincel? Para você que tá iniciando, você deita o pincel assim, ó, e pega a tinta de um lado, tá vendo? Aqui, olha, carga de tinta, o outro tá limpo. Se você vir com o pincel em pé, a tinta vai sair dos dois lados do pincel. Qual que é o intuito? Você ter controle da tinta e do pincel, você que tá iniciando. Então, você coloca o volume da tinta sempre virado pro lado que tá o carbono. Lembrando, gente, que eu vou falar aqui rapidinho, enquanto eu tô lembrando. Esse risco aqui, eu risquei com a caneta mágica. É aquela caneta que depois que você termina de pintar ou fazer um determinado tipo de bordado, você risca e depois com o calor do ferro ela some, ela apaga, tá? Então, eu risquei, olha, né? Como eu mostrei pra vocês. Coloquei por baixo da fralda, porque a fralda ela é transparente. E passei a caneta por cima. Gente, essa técnica é muito boa. É ótimo. Principalmente quando você vai pintar algo claro, que geralmente o carbono fica aparecendo por baixo, você tem que ficar cobrindo com o pincel zero, né? Então, com a caneta não tem necessidade disso. Agora, depois que você passou, olha, bem passadinho, com muito capricho, olha, não ficou nem um buraquinho da trama, da fralda, eu cobri ele todinho, contornei dos dois lados. Você percebeu que eu fiz a pontinha, né? Com esse pincel aqui, olha, ele é ótimo pra isso. Tá vendo como que ele é fininho aqui, olha? A espessura dele. Então, deu pra eu fazer bem assim a pontinha. Se você tiver dificuldade pra fazer com esse pincel, você faz com o filete, tá? Aí você pega aqui na tinta. Eu vou fazer um pra você ver depois. E aí você vai agora, com ele, com esse fundo molhado aqui, com essa tinta molhada, você vai dar uma luz bem leve aqui. Então, você vai passar o branco, tem que ser com o fundo molhado, viu, gente? Se secar a sua tinta, você vai lá e molha novamente com o azul marinho, passa novamente a tinta, e passa o branco. E esfuma, como sempre, né, gente? Canso de falar nos meus vídeos. Tem que esfumar a tinta. Senão, vai ficar marcado, né? Então, vamos fazer mais uma comigo? Essa aqui, eu vou utilizar o pincel zero pra você ver. Pra você que tem dificuldade de fazer a pontinha com esse pincel grande, tá? Então, você vai pegar a tinta, ó, de um lado só do pincel. Coloca o volume de tinta virado pra fora. Olha. Aperta ele assim no tecido. Como a fralda, eu tô pintando na trama da fralda, e vocês sabem o tanto que é difícil. Eu não gosto de pintar na trama da fralda. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Pra vocês verem que tem umas técnicas que você tem que usar. Uma delas é essa aqui, olha. Você vai carimbando assim, olha. A tinta, pra ela penetrar bem na trama da fralda, tá? Pra não ficar que nem uma peneira, tá bom? E o contorno tem que ficar impecável. Não ficou é porque sua tinta tá dura. Amolece ela mais um pouquinho, pra ela ficar no ponto, pro seu contorno ficar bom. Tá? Olha, percebe que essa aqui não ficou essa pontinha. Então, o que que você faz? Você vem aqui, coloca uma gotinha de aquarela. Mexe aqui, olha. Mistura, né? Em seguida, você vai fazer a pontinha aqui. Pronto. Então, a pontinha já ficou feita. Se faltar algum detalhe, é só você vir também com esse pincel, que dá pra você fazer, tá bom? E eu pego um pincel menor, gente. Eu não sei se eu falei aqui. Me perdoe se eu não falei. Mas eu pego um pincel menor pra iluminação, tá? Olha, e vou assim, ó, carimbando. Porque a fralda, quando você pinta direto na trama, não tem como você ficar esfumando, assim. Você tem que meio que carimbar, olha. Por causa da trama, que ela é toda aberta, cheia de furinhos, né? Então, é isso. Olha que linda. E pra passar o azul marinho, eu utilizei o pincel 1411, a referência dele, da Tigre, número, esse é o 12, mas pode ser o 10. Olha, ele assumiu tudo, de tanto que eu uso. Ele é pelo de Marta, tá? Então, não tem segredo, tá? Eu vou pintar todas essas folhinhas aqui do brasão. Aqui também. Olha. A iluminação tá ruim, né? Deixa eu inclinar aqui pra você ver o tom que ficou. Que lindo. Tá bom pra ver? Tá escuro, né? Mas eu acho que dá pra ter uma noção, né? Então, eu vou pintar o restante e já volto pra mostrar como ficou, tá bom? Meninas, aqui, olha, vocês perceberam que eu coloco a iluminação sempre de um lado só, dessa parte. e aqui também, olha. Sempre na parte de cima, tá? Então, fique atento a esse detalhe, tá bom? É outra coisa, você pode fazer com outras cores também, tá? Desde que seja cor escura. Tipo, você vai fazer em bege, um exemplo aqui. Você pode fazer aqui em rústico, em sépia, e usar a mesma técnica. Uma cor bem forte e depois iluminar com com branco, tá bom? Outra cor que fica bonito também, o rosa escuro, azul petróleo, vinho, pra menino, o verde pântano, verde bandeira, com essa mesma técnica, entendeu? Cores fortes, tá? Se você... Eu vou usar esse mesmo pincel pra iluminar, mas se você tem dificuldade pra trabalhar com um pincel maior, aí você pega o menor que você tem. Você pode pintar com o que você tem, os de cabo amarelo também, tá? Não precisa, assim, ser necessariamente de cabo marrom. Mas a partir do momento que você compra pincel de cabo marrom, você não quer nem saber mais de pincel de cabo amarelo pra determinadas técnicas. Não vou dizer pra você que a gente deixa de usar. Não, a gente usa, sim. Mas a gente passa a usar muito mais esses de cabo marrom. Tá? Aqui, eu diluo, coloco uma gotinha de aquarela silk, tá? Mexo bastante, misturo, né? Bastante, pra não ficar uma tinta rala e não escorrer. E com o pincel filete, eu vou fazer a ligação das folhas com, assim, muito cuidado, assim, pra ficar bem fininho, pra não ficar um risco grosseiro. Tá? O risco, como eu disse, vai estar disponível aí no final do vídeo, o desenho. Então, você observa tem uns brasão que você vê aí na internet que ele é interiço, assim, vê um risco interiço, até aqui embaixo. Eu faço bastante dele, mas esse aqui, eu achei bonito esse modelo, assim, ó. Eu achei bacana. Então, eu fiz, eu peguei esse modelinho aqui, porque eu gostei. alguns lugares aqui, eu, eu, eu risquei mais pra cima, mas não tem importância, porque, olha, eu esqueci aqui, porque depois dessa caneta aqui, mesmo que o risco não saia exatamente onde eu risquei, é, essa caneta, como ela é mágica, ela vai apagar com o calor do ferro depois, sabe? Então, não tem importância. E, por último, aqui. Aqui também. Eu acho que, eu não esqueci nenhum não, né? Olha, gente, que lindo. Vai ficar maravilhoso esse desenho. Confira comigo até o final, tá bom? Se você não é inscrita no canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? E eu vou ficar muito feliz, eu sempre respondo aos comentários, sempre me interajo com todas. Agora, vou pintar essa parte aqui. Esse lado, mesma coisa, com a mesma técnica, carimbando assim, olha. Fica certinho, gente. Você percebe que mesmo a fralda não tendo a trama pra pintar, você percebe que fica retinho aqui, olha, não fica falhado. Por quê? Por causa dessa técnica aqui, que eu vou carimbando, tá vendo? e por que eu diluo a tinta também. Se eu não diluísse a tinta, não ia ficar bonito assim não, viu? E ilumina. e assim por diante, gente. Vou finalizar aqui e já volto. Olha, gente, terminei. Agora, eu vou fazer os galinhos aqui. Mas, olha que lindo que tá ficando. agora, eu vou passar o palha aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Lembrando, gente, que eu passo a favor da trama. Essa fralda aqui, ela não tem tanto, assim, um lado específico, eu percebi. Mas, a fralda cremer, geralmente, a trama dela é tudo assim, ó, na vertical. Então, você tem que ir passando dessa forma, assim, ó. Não pode ficar fazendo assim, porque senão abre tudo a trama. Essa, percebi, que ela é mais firme. Olha, você faz assim, ó, ela não abre tanto a trama igual a da cremer. Mas, a cremer é uma fralda ótima também. Principalmente, a faixa dela, né, gente? Que é 20 centímetros aumentou, né? Nossa, isso ajudou muito nós que pintamos fralda. Vocês concordam? Então, olha, aqui eu vou passar o palha todinho aqui, ó, menos no focinho e na boquinha, tá? e aqui, olha, eu vou passar areia tudo aqui, olha, menos nas orelhinhas, tá? Eu vou passar e já mostro como ficou. Bom, gente, agora terminei de passar o palha aqui e o areia aqui. Agora, eu venho com o camurça, pego a tinta de um lado só, coloco o volume da tinta virado pra fora, do lado que tá o carbono, no caso aqui é a caneta mágica, né? E aí, você vai passando a tinta pra escurecer ao redor e vai esfumando, olha. como eu sempre digo nos meus vídeos, você nunca passa tinta e não espalha, você sempre tem que passar a tinta e espalhar ela. Senão, a sua pintura vai ficar feia. aqui, olha, eu também faço um sombreado aqui embaixo da coroa. Olha, no caso, você tá vendo como que eu tô esfumando? Eu não tô, eu evito fazer assim, olha, eu tô fazendo a favor da trama, olha. porque eu fico com medo dela abrir a trama. Aqui eu também passo aqui também, olha, o volume da tinta aqui, olha, tá virado pro lado do palha. E em volta dos olhos, eu também faço uma sombra. Gente, depois que coloco o preto, mas fica tão bonito a hora que você faz os olhos com preto, essa sombra aqui, olha, com camurça, mas dá um realce, fica muito bonito. Olha, aqui também vou passar como camurça é uma cor clara, então, geralmente, você tem que passar umas duas vezes se você quer uma cor mais realçada, né? E aí, aqui também eu vou escurecer, tá? Olha, que lindo, gente, que tá ficando assim. agora, eu vou realçar, assim já poderia até, né, eu poderia até vir pro acabamento, mas eu gosto muito, pra quem me acompanha aí nos outros vídeos de pintura, eu gosto muito de luz e sombra, gosto muito de realçar a luz e a sombra. então, agora eu venho com o jatobá, você pode vir com o castanho claro, o chocolate, o como que é, gente, o telha, você pode colocar aqui também, marrom, e assim, olha, eu realço ele. Eu não sei se aí no vídeo dá pra perceber a diferença que faz essa terceira cor. eu não sei se aí você tem a noção exata, mas aqui pra mim realçou bem. Aqui é o redor da orelha também. e aqui também, ó. Desse outro lado, mesma coisa, ó. e aqui também. E aqui também. E pra finalizar, aqui. aqui, gente, com o pincel menor, eu venho com o camurça e faço um sombreado aqui, olha. aqui desse lado também. E aqui também. E aqui também. e isso, um. E aqui, aqui gente ó e também você passa o e aqui e lembrando que esse é a tinta essa tinta camurça e com o jatobá e você faz o que faz o mesmo processo é só que aí você esfuma menos e passa menos tinta também e também E aí e aqui ó e agora com rústico ou o sépia esse é o rústico tá eu passei um pedacinho do sépia aqui e o rústico aqui e eu gostei do rústico mas você pode fazer com sépia também tá aí você vai dar profundidade olha e aqui também E aí E aí E aqui também E aí 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 e aqui eu também eu passo um pouquinho E aí E em cima aqui, ó. E faço uma sombra aqui. Na boquinha e no focinho, no narizinho dele, eu também vou escurecer, ó. E agora, eu venho com o branco e vou iluminar aqui, ó. Aqui também. Aqui. 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 limbadinho, então, é assim que eu pinto fralda na trama, facilita bastante, olha. Agora, com o rosê, eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui e aqui, e vou limpar o pincel, tá bom? E meio carimbadinho também, olha, o movimento circular, eu espalho essa tinta. Aí no vídeo, não tá forte, nem tá aparecendo, mas aqui pra mim, tá aparecendo bem. A hora que secar, vai ficar mais realçado ainda. Aqui no focinho, eu passo sépia, de cima pra baixo, olha, e preencho com preto. O preto, eu passo bem, todas as tintas eu passo bem caprichado, né? Imagina o preto, que é uma cor que é fácil de você extrapolar com ela. Depois que você exagera no preto, é difícil você recuperar a pintura depois. Aqui em cima, olha, eu passo um pouquinho de preto também. Tá vendo que ficou um ponto de luz em cima do focinho? Esse ponto de luz, eu volto com sépia, realçando ele. Meio carimbando também. E já ilumino com branco, com ele molhado. Olha, em seguida, realço com um ponto de luz. Nos olhinhos, eu passo terra queimada na parte de cima do olho, dos olhos. Em seguida, eu vou preencher com o preto. Com bastante cautela, pra esse olho não ficar quadrado. Ele tem que ficar redondinho, viu? Na verdade, nem é redondo, é oval. Agora, na parte de cima do olhinho, eu ilumino com o branco. Mas, assim, um pouco, sabe? Eu não exagero muito no branco aqui, não. Na orelha do ursinho, eu passei palha. E como é pra menino, essa fralda, eu vou usar um rosa mais fechado, que esse aqui é o rosê. Tá? Se fosse pra menina, eu ia usar um rosa mais puxado pro tom de rosa mesmo, sabe? Esse rosa, esse rosa aqui, olha, o rosê. Eu acho ele bem, uma cor bem discreta, quando você vai pintar a fralda pra menino. Olha, primeiro eu vou colocando a tinta, aí depois que eu esfumo. Só que eu não passo muito não, gente. Porque como é uma fralda pra menino, eu não gosto de sair muito do foco das cores de menino. Então, eu uso sempre o rosa pra menino com muita cautela. Tá vendo? Eu vou fazer aqui da mesma forma também. Na boquinha, eu vou usar rosê na língua. Aí eu vou preencher com o vermelho escarlate. Ah, eu vou aproveitar e vou passar um pouquinho aqui também, olha. Do vermelho escarlate. Em seguida, eu vou dar profundidade com o vinho. Aqui em cima também. E volto com o rosê aqui iluminando. E aqui, olha, eu também faço uma profundidade com o preto. Aqui nos cantinhos, olha. Vou limpar o pincel, secar bem e esfumar um pouquinho. Olha que lindo. E com o branco, eu pego um pouco de branco e vou carimbar aqui, olha. Olha que show, gente. Que lindo. Agora, na coroinha, você vai passar... Deixa eu chegar mais aqui. Pra ficar mais fácil. Isso. Na coroinha, você vai passar... O marfim... Aqui, ó. Nesse ponto de luz, onde vai ser ponto de luz. Aqui também. Aqui... Nesse ponto de luz, né, aqui. Aí, depois, após você passar o marfim, você vai preencher com o amarelo metálico, olha. Tá? Então, esse é o amarelo metálico. Se você não tiver amarelo metálico, aí você preenche com o amarelo ouro, tá bom? E aqui no meio, entre os detalhes aqui, em cima do risco, você sombreia com o amarelo. E preserva um pouquinho do ponto de luz, tá? Aqui, eu vou preencher tudo também, olha. E eu tô com o pincel menor, porque aqui, o espaço é pequeno pra trabalhar, então, eu não vou trabalhar com aquele pincel grande, né? Então, eu peguei o menor. Esse aqui é a referência 141 da tigre número 6. Só que, como eu uso bastante, ele já tá gasto. Eu vou preencher aqui também e já volto pra mostrar como ficou. Agora, com o sépia, eu vou escurecer aqui, olha. Eu pego a tinta de um lado só do pincel. E eu vou escurecendo aqui. Com calma, cuidado, porque aqui o espaço é menor e você tem que respeitar os espaços, tá? E no cantinho aqui, olha, eu dou uma realçada maior pra fazer sombra. E nesse canto também, olha. Aqui também, né? São detalhes pequenos que você tem que ter paciência pra fazê-los, né? Porque senão, não fica legal. Agora, aqui, eu vou fazer a sombra desses detalhes da coroa, aqueles detalhes que estão por trás da coroa, lá atrás, né? Então, eu vou fazer a sombra com sépia, olha, pra jogar ele pra trás. Então, automaticamente, se você joga uma sombra aqui, automaticamente a luz tá aqui na frente, você consegue fazer a, obter a forma certinho da coroa, né? A parte da frente e a parte de trás. Aqui eu também contorno. Olha, aqui eu deixo luz. Aqui, luz, aqui e aqui. Só aqui que é sombra, tá? E agora, aqui em cima, eu vou fazer um leve sombreado, olha, com sépia. E aqui também. Mas, bem leve. Prontinho. Agora, eu diluí o rústico, coloquei duas gotinhas de aquarela silky e vou contornar o ursinho com o pincel filete. Não tem necessidade de ficar muito grosso, tá? Procura deixar o risco fininho pra ficar delicado. Se você não diluir a tinta, não vai ficar um contorno bonito, tá? Já adianto você, que se você quer uma pintura delicada, você sempre tem que tá diluindo a tinta. Independente se é pra contorno com o pincel filete ou não. Então, se você trabalhar com a sua tinta mais firme, vai ficar uma pintura grosseira. Não vai ficar uma pintura delicada, não. Olha aqui também. Ao redor todinho, eu contorno. Como esse tecido aqui, ele é um tecido com a trama da fralda, não tem faixa. Eu tô evitando, não sei se vocês perceberam, de colocar pelinhos. Sabe aqueles pelinhos de ursinho? Eu tô evitando. Porque senão fica muito felpudo. Como ela é felpuda, fica feia. Quando você vai pintar uma fralda direto na trama, você procura pintar riscos assim, olha. De ursinhos, carrinhos, coisas que tem forma assim, que não tem a fazer cílios, pelinhos de ursinho. Porque senão fica ruim, viu, gente? Não é gostoso pintar tipo um bebezinho direto na trama da fralda, não. Eu não gosto. Aqui eu passo preto também, olha. Eu diluo o preto, mas voltou a ficar firme, então eu vou diluir novamente. E aqui eu contorno também. Os cílios eu faço com preto. Agora aqui, gente, olha, a coroa, eu diluo o sépia e com o pincel filete eu venho contornando. E procuro fazer esse detalhe aqui da bolinha, né? Como a trama da fralda é mais áspera, não sai tão redondinha quanto eu gostaria que ficasse. Mas tá bom. Você pintar direto na trama até que não tá mal, né? Eu gostei do resultado final. Tem que ter bastante paciência, né? Olha aqui, como é a parte da frente da coroa, então essa parte do contorno é inteira aqui, olha. Aqui também. E aqui também. Com a tinta bolinha, esse é da Condor, tá? E o número 1, a bolinha número 1, que tem vários tamanhos, tá vendo? Então a menor que tem, eu pego a tinta branca e faço um detalhezinho aqui. E aqui também. Com a tinta azul marinho, eu vou fazer o laço também, tá? Com a mesma técnica daqui, só uma cor. Uma não, aliás, duas. O azul marinho e o branco. Então aqui eu pego a tinta de um lado só. Passo bem bonitinho aqui o contorno. Pra ficar um acabamento já, olha. Cobro bem a trama da fralda, viu, gente? Passo bastante tinta mesmo. Aqui também não faço. Aqui também não faço. Contornado, pra não precisar voltar pra refazer esses contornos de acabamento ao redor. Eu já deixo ele bem bonito pra ele ficar finalizado, pra eu só vim agora com a iluminação como acabamento. Agora com a tinta branca, eu vou iluminar essa parte e aqui. Lembrando, como sempre, como eu disse aqui em cima, eu faço com o fundo molhado. Se secar o fundo, se você tiver que parar pra fazer alguma coisa e o azul marinho secar, você tem que voltar a passar a tinta pra molhar o fundo, tá? Pra passar o azul marinho. Olha, gente, que tom bonito que deu. Que tom de azul. Gente, eu não sei no vídeo, mas aqui tá tão lindo. Agora, eu vou preencher essa parte aqui, olha. Olha. E vou preencher bem, olha. Não pode ficar aparecendo a trama de fundo da fralda, viu? Agora, com o pincel menor e a tinta branca, olha bem o movimento que eu vou fazer. Peguei a tinta de um lado só do pincel branco e vou colocar ela virada pra cima aqui, olha. E vou fazer isso aqui. Tá vendo? E aqui, esfumaça. E aí 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 E aqui, olha Eu ilumino E aqui, olha Eu ilumino também E aí 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 E aqui também E aí E aí E vou fazer dessa forma aqui Aqui E aí Aqui eu também faço a separação do laço, olha E aqui no meio, eu vou preencher. Com o azul marinho, com bastante cuidado. E vou caprichar aqui, olha, na curvatura do coração, pra não ficar feio, pra não ficar torto, pra não ficar mal feito. Esses detalhes contam muito numa pintura, né, gente? Se você vai fazer um olhinho, você tem que ficar atento pra não fazer torta, boquinha. Né? Esses detalhes. Pessoa que vai comprar sua fralda, que você vende, ela vai ficar atenta a esses detalhes. Pra iluminação, aqui, olha, eu faço isso aqui, ó. Eu faço o mesmo formato do coração, tá vendo? Só que eu não faço lá em cima, não, tá? Eu faço uma iluminação menor. Olha, gente, que lindo que ficou. Depois que secar aqui, olha, como aqui é o meio, o centro, eu posso vir com uma iluminação melhor. Porque agora, como tá molhado, não pega muito, né? Mas aqui eu quero deixar um ponto de luz mais realçado, olha. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que pintar uma pra menina também. E eu quero ver se eu gravo também, tá? Deixe seu like, seu comentário. É muito importante aqui pro crescimento do canal, tá bom? E eu gostei, gente. Olha que lindo. Ficou simples, fácil, bonito e rápido. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.